E aí, gente? Hoje é um pedal diferente, ó, quem tá comigo? A Lu! E daqui a pouco vocês vão ver quem vai tá com a gente. Eu tô aprendendo a dirigir a bicicleta tandem, a bicicleta dupla da Fabi e eu resolvi tentar filmar pra vocês verem como é que é, qual que é a dificuldade. A primeira dificuldade eu vou mostrar, ó, 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 aqui, ó. Eu tô de tênis. Pra quem tá acostumado a pedalar de sapatilha, a pedalar de tênis, pra mim tá sendo diferente, mas eu vou fazer tipo um vlog do meu dia a dia. Esse é o segundo pedal que a gente vai fazer. Primeiro eu quase enfiei a Fabi, eu e ela no poste com a bicicleta, fui fazer uma curva. Parecia que eu tava com uma carreta, fui pro outro lado da rua, foi meio desgovernado o negócio. Mas hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é. Bora lá! Ó, gente, cheguei aqui, a Fabi tá ali, ó, fechando a casa dela e eu vou mostrar, ó, a bicicleta. A Fabi fica aqui e eu fico aqui. Queria só mostrar pra gente, eu vou pôr a minha aguinha aqui. Mostrar pra vocês o diferencial da bicicleta da Fabi e das outras tandens que tem por aí. A marcha costuma ser na frente, o guia é quem troca a marcha. A Fabi é tão, tão diferenciada e especial que, ó, quem troca a marcha é a Fabi. Quem decide se a gente vai pôr marcha leve, marcha pesada, é ela. Então vamos com a gente mostrar um pouquinho de como tá sendo esse aprendizado. Bora lá! É, a direita, isso. A gente vai atravessar lá embaixo, na frente da Sense, a gente vai atravessar. Nossa, é tão diferente. É que ontem eu pedalei e aí a minha é leve, né? Aí eu sentei, a pita eu não puse. É porque a minha ontem tava bem fácil, né? Aí hoje já tô sentindo dificuldade, mas vai passar. É trem. Ó, vou parar aqui na faixa de pedestre. É, aí a gente empurra. É, Lu. Ah, acho que nem eu, eu tô tipo palhacinho rodando no lugar. Mas é melhor trocar antes do que na subida, ó. É, mas tá na tona e tem que ser assim. Senão não vai? Se não, se você tentar mudar na hora, não dá. Tá. Não vamos que vamos. Ela tá torta, depois eu vou ter que ajustar. Ela tá quase deitando, assim. Para! É. Não, é por causa do guidão. Eu tinha que ter trazido, é, se eu tivesse trazido o adaptadorzinho, aí eu colocava na parte mais fininha. Eu coloquei na curvinha, que é a parte mais grossa, entendeu? Então ele tá de lado, assim. Ué, tem que falar assim, ó, pera aí, ó. A gente já dá toito. É, é uma filmagem moderna. Agora a gente vai ultrapassar, tem senhorzinho. Tem senhorzinho. Tem que lembrar que a bicicleta é grande, pra hora que eu voltar. Aqui, gente, ó, vocês vão estranhar que pode ser que a filmagem fique um pouco torta, porque, ó, eu não consegui adaptar. Da próxima vez eu vou trazer um adaptador pra pôr aqui. Então a gente colocou onde deu. Aqui, ó, a gente tá se hidratando. O Fabi, a Lu, tá de batedora. Ela fica gritando pro pessoal, assim, bike, bike, tipo, sai da frente, que a gente tá passando. E já dá uma volta e meia, ó, aqui, ó. Tô suando. É bem difícil a questão do equilíbrio. É o que eu tô mais sentindo de dificuldade. Equilibrar a bike. E fazer curva, óbvio. Né, Fabi? Primeira vez quase empiei a gente no poste. Mas tá bom, ó. Vamos lá, segundo, segundo pedal nosso. E bora pra fazer mais umas voltinhas aí. E bora pra fazer mais umas voltinhas. É, você falou, é isso aí, Fabi. Não sei que horas são, mas a gente já andou uns 15 quilômetros. Deve ter dado uma hora e meia. Deve ser umas nove horas. E já tá muito lotado. Eu vou ver se você vai ter trabalho. E aí eu te falo e a gente vai com a menor. Ah, é, Fabi, subida. Vai, eu, olha, eu não vou nem forçar pra você trocar aí. Já foi. Tá? Então, bom. Fazer força aqui pra te ajudar. Me fiz a subida. É, não, a gente tá conversando. Eu não falei. É, eu esqueci de avisar. Me fiz a Fabi sofrer. Nossa, esse caminho eu conheço. É. Eu não te avisei que tinha subido. É, Fabi. Vai, Cat. Vai, Cat. Vai, Cat. É, eu vou trazer a sinetinha. Vai, clink, clink, clink. Ó, moço, não passa tão perto, meu Deus. É, tá ficando cheio a rua e cheio a ciclovia. Vai dar um pouquinho a consequentão de mim. Não, mas eu já tá com medo. É. O cara bateu no guidão e a gente não caiu, então. Né? Deu bom hoje. Deu bom, deu bom. Ó, subidinha na curva. Ó, subidinha na curva. Mas ela é uma câmera pra ajudar. Vamos lá. Tchau, tchau. Eu vou te falar Depois que os olhos estão se tirados É, a gente vai para a sua casa Porque a gente já está na curvinha da S2 A gente vai sair do Taquarau Aventura, Fabi Nossa primeira aventura É que aqui a gente tem que parar Porque tem o cruzamento Pô, tem uma subida para ir para a sua casa, Fabi Não sabia disso De carro De carro Eu não sabia que tinha essa subida Ai gente, eu não vi aqui quantos quilômetros que deu A gente deu quatro voltas completas na lagoa com ar altos A gente começou sete e meio Então senti muita dificuldade pela quantidade de pessoas Que estavam caminhando, correndo, pedalando Né, Fabi? Teve um rapaz que bateu o guidão no meu guidão Não sei como que ele conseguiu essa façanha Mas eu falei para a Fabi Fui aprovada na aula de hoje Porque eu não caí Mesmo que o rapaz bateu no guidão no guidão Isso aí, Fabi E é isso É um pouquinho de vez Acho que foi o nosso segundo pedal E vou mostrando Vou gravando Para ver a nossa evolução E eu estou aprendendo E a Fabi disse que está aprendendo também Porque Ela falou que cada guia tem um jeito de pedalar E eu tenho um jeito E ela vai pegando o jeito do guia E logo a gente vai estar com essa amarelinha grandona Aqui na trilha também Se Deus quiser Não vou começar com trilha difícil A gente vai tentar fazer uma trilha leve, né, Fabi? Com certeza Aí talvez se tomar um café lá no Café com o Trem E de pouquinho a gente vai evoluindo Para quem sabe logo levar a Fabi para uma cicloviagem Será? Quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe Vamos ver, vamos ver Não sei onde que a gente vai colocar bagageiro Isso aí Eu não sei Aí a gente dá um jeito A gente leva nas costas A gente contrata alguém para carregar a bagagem Faz com carro de apoio Mas aí a gente Vamos desenvolvendo Os planejamentos E os treinos Que são o mais importante E na próxima eu vou trazer o suporte Correto da GoPro Para não ficar torta a filmagem Então bora lá Bora lá, Fabi Bora lá, é isso aí